Nem despede o mensalão, já de cara me aparece o Lava Jato Canal Checa, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Olha eu aqui de novo, tô de volta meu povão Vai falar de baixaria, Lava Jato e Mensalão Eu vi foi pela TV, o Brasil todo assistiu Coitadinho, não tem culpa do dinheiro que sumiu Inflação ninguém segura, e quem paga é o nosso povo Mexeram na Petrobras e lá vem bombar de novo Vai falar de baixaria, e o povo que paga o pato Vai falar de baixaria, o dedinho é o puto outro que come no mesmo prato Esse é o nosso Brasil! A maior repinaria de nome internacional, patrimônio milionário foi parar no tribunal Lava Jato e Mensalão, quando a imprensa descobriu, chamou a atenção do mundo Que vergonha pro Brasil, o povo desorienta, porque não aguenta mais O pai foi pro buraco, e o real como é que vale Lava Jato, Lava Jato Você para de baixaria e o povo que paga o pato Lava Jato, Lava Jato O dedinho aponta o outro que come no mesmo prato Mas tá sendo investigado, jurando de pé no tio Apontando seu colega que não fez nada sozinho O país do exterior, tá cheio de zonuzo Teve até jogo da copa, que engoliram sete a um O Brasil não tem conceito, tão dizendo esse boato Nem de estédio, nem salão, e me aparece um Lava Jato Lava Jato, Lava Jato Você para de baixaria e o povo que paga o pato Lava Jato, Lava Jato O dedinho aponta o outro que come no mesmo prato Lava Jato, Lava Jato Você para de baixaria e o povo que paga o pato Lava Jato, Lava Jato O dedinho aponta o outro que come no mesmo prato Aô, Pachão! Aô, Pachão! Aô, Pachão! Você chegou em minha vida, o coração tocou Como fera selvagem me dominou Me pegou de jeito infeliz contigo O tempo passou e eu com você Agora me pede pra te esquecer E não quer saber mais de viver comigo Me tirou de vez da sua vida pra fora Não quis saber e me mandou embora E os meus sonhos acabou pra mim Vou fazer de tudo, de tudo pra sobreviver Vou beber todas, vou amanhecer Não vai ser fácil te esquecer assim Aô, Pachão! Não vai ser fácil te esquecer jamais Você chegou em minha vida, o coração tocou Como fera selvagem me dominou Me pegou de jeito infeliz contigo O tempo passou e eu com você Agora me pede pra te esquecer E não quer saber mais de viver comigo Me tirou de vez da sua vida pra fora Não quis saber e me mandou embora E os meus sonhos acabou pra mim Vou fazer de tudo, de tudo pra sobreviver Vou beber todas, vou amanhecer Não vai ser fácil te esquecer assim Me tirou de vez da sua vida pra fora Não quis saber e me mandou embora E os meus sonhos acabou pra mim Vou fazer de tudo, de tudo pra sobreviver Vou beber todas, vou amanhecer Não vai ser fácil te esquecer assim Vou fazer de tudo, de tudo pra sobreviver Vou beber todas, vou amanhecer Não vai ser fácil te esquecer assim Não vai ser permitido, sabe få chocolate Não vai ser fácil te esquecer assim Não vai ser結ira Não vai ser feliz Por que será que a gente acaba sempre insolida? A noite quando a gente encontra estamos só nós dois Em meio tanta desavença, caso complicado Depois das brigas nos apaixonados Sem transar de novo fica pra depois Depois chora Me agarra, vem pedir perdão Amor, desejo e tentação E faz o amor que eu queria Que amor é esse Desse que sou dependente Desavença magoando a gente E desacento todo dia Por que será que a gente acaba sempre insolida? A noite quando a gente encontra estamos só nós dois Em meio tanta desavença, caso complicado Depois das brigas nos apaixonados Sou dependente Desavença magoando a gente E desacento todo dia Desavença magoando a gente Desavença magoando a gente Desavença magoando a gente Era noite, estava frio Era noite, estava frio Acompanhado pela lua Uma solidão em mim Caminhando pelas ruas Bem na praça da matriz Avistei no canto ali Uma jovem muito linda Eu parei e não resisti Vi que ela estava só Começamos conversar Um romance entre nós Quando vi tava rolar Tivemos um momento O mais lindo que vivi Ficou no meu pensamento Que eu nunca esqueci Naquele instante nós Vivendo de emoção Ela foi o anjo bom Fez bem pro meu coração Todo dia volto ali Pretenção de reencontrar Aquele anjo bom Que perdeu do meu olhar Sinto no banco da praça Esperando acontecer O destino outra vez Faço o anjo aparecer Tivemos um momento O mais lindo que vivi Ficou no meu pensamento Que eu nunca esqueci Naquele instante nós Vivendo de emoção Ela foi o anjo bom Fez bem pro meu coração Todo dia volto ali Pretenção de reencontrar Aquele anjo bom Que perdeu do meu olhar Sinto no banco da praça Esperando acontecer Que o destino outra vez Faço o anjo aparecer Aquele instante Aquele instante de reencontrar Tô divertido Tô divertido Tempo perdido Não dá pra nós Eu já nem sei Mas o que faço Tá tão ruim Tendo entender Por que você Por que você Me trata assim Tempo perdido Amor bandido Não dá pra gente Não dá pra gente Tô machucado Tô machucado Tô machucado Coração quebrado Coração quebrado Mas consciente E nossa estrada E nossa estrada A complicada Não segue em frente Tô divertido Tempo perdido Tempo perdido Amor bandido Não dá pra gente Não dá pra gente Tô machucado Tô machucado Coração quebrado Mas consciente Que nossa estrada E nossa estrada Tá complicada Não segue em frente Que nossa estrada Tá complicada Não segue em frente Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Eu dizia pra você Foi pisando Me ouviu Hoje o disco virou Eu que vou te esquecer Foi pisando Me ouviu Hoje o disco virou Eu que vou te esquecer Quando foi pra ir embora Eu disse pra você E era tudo ilusão Eu não queria assim Saiu e sem olhar pra trás Não quis nem saber Deixou meu coração partido Dentro de mim Eu vou virar minha cabeça Foi você que jogou fora Mas eu nunca imaginava Quando eu menos esperava Vês as mal e foi embora Quem ama Quem ama não trata assim Eu dizia pra você Foi pisando Me ouviu Hoje o disco virou Eu que vou te esquecer Foi pisando Me ouviu Hoje o disco virou Eu que vou te esquecer Alô Goiás Cidade de Jatai Grande abraço Vai, vai, vai Vai se arrepender Tá querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar A noite errada Pensando que vou penar Não tem perigo Eu ficar aqui sozinho Enquanto isso Vou pular de galho em galho De voltação Tu lembre como passarinho Vai, vai, vai Vai se arrepender Vai querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar Fim de semana Vou curtir só nas baladas Quero ficar com a mulherada É só ficar com a mulherada É só ficar Curtição sem compromisso Poupiou e eu faço isso Vou amanhecer na paia Vai, vai, vai Vai se arrepender Tá querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai se arrepender Vai querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar Vai, vai, vai Vai se arrepender Vai querendo ir embora Pensando que vou sofrer Vai, vai, vai Pensando que vou chorar Ai, se engana Vou beber e comemorar Aô, nordeste cidade de Aracaju Onde o pensamento vai De carona Com a solidão Te procuro Mas não vejo Pra onde foi minha paixão Quem eu amo Quem eu amo foi embora E por isso Eu estou assim Talvez possa que um dia Da saudade vem pra mim O tempo vai O tempo vem O pensamento vai tão longe Procuro Procuro não vejo Meu bem O tempo vai O tempo vem Aonde foi que se escondeu Espero mas ela não vem Um vazio dentro de mim Muito só estou aqui Toda hora Toda hora Relembrando Quando vi você partir O tempo vai O tempo vem O pensamento vai tão longe Procuro não vejo Meu bem O tempo vai O tempo vem Aonde foi que se escondeu Espero mas ela não vem O tempo vai O tempo vai O tempo vem O pensamento vai tão longe Procuro não vejo O meu bem O tempo vai O tempo vai O tempo vem Aonde foi que se escondeu Espero mas ela não vem Aonde foi que se escondeu Aonde foi que se escondeu Aonde foi que se escondeu Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê tchê Balançando o pancadão A nega Jamie tá fungando no cangote Rebelendo a pisadinha e vem descendo até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Primeira e saindo rebelando até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Olha a pegada, bate e dá no pancadão Simbora galera! Tchê, tchê, tchê! Alô, já tá aí, meu amigo doutor Antônio Lima Alô, DJ, peixe o peito, peixe a grande mulherada Tá bombando pro herão, vai levantar Bote forró a onda agora, pisadinha Desce o uísque, espagatinho, que chamego vai rolar No vucu, vucu, a nega molha de suor, arrasta a pé Levanta a forma e belezando o pancadão A nega Jamie tá fungando no cangote Rebelando a pisadinha e vai descendo até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Liberando até o chão, é chão, é chão, é chão Olha a pegada, bate e dá no pancadão E vem descendo revelando até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Olha a pegada, bate e dá no pancadão É chão, é chão, é chão, é chão E vai descer e o rebolando até o chão, paixão, paixão, paixão Olha a pegada e a batida do pancadão, paixão, paixão, paixão E vai descer e o rebolando até o chão, paixão, 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 paixão Olha a pegada e a batida do dragão, simbora gente, eu quero ver, vai! Tchê, tchê, tchê! Já faz tempo, alguns anos, mas eu nunca esqueci Era uma manhã tão linda, você decidiu partir Dizendo não dava mais, que o amor chegou ao fim Partiu, mas deixou a saudade, que até hoje vive em mim Hoje choro, choro de saudade sua Choro pelo menino, tão sozinho pela sua Choro, choro, choro de tanta paixão Choro e grito seu nome, me tire desta solidão Já faz tempo, alguns anos, mas eu nunca esqueci Era uma manhã tão linda, você decidiu partir Dizendo não dava mais, que o amor chegou ao fim Mas viu, mas deixou a saudade, que até hoje vive em mim Hoje choro, choro de saudade sua Choro pelo menino, tão sozinho pela sua Choro, choro, choro de tanta paixão Choro e grito seu nome, me tire desta solidão Choro, choro, choro de saudade sua Choro pelo menino, tão sozinho pela sua Choro, choro, choro de tanta paixão Choro e grito seu nome, me tire desta solidão Choro, choro, choro de saudade sua Choro, choro, choro de saudade sua Baby, aonde é que está você? Baby, será que esqueceu que existo? E a Ju é meu pensamento, te busco longe no infinito Baby, tenho asas pra voar Baby, meus olhos não podem te ver Baby, você é meu mundo, meu universo é você Baby, 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 não sei pra onde você some Choro, choro, choro de saudade sua Baby, eu grito seu nome Baby, 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 eu grito seu nome Baby, 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 quero muito te encontrar Baby, eu grito seu nome 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 Baby, 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 quero muito te encontrar Baby, baby, me saudade sua Baby, baby, me saudade sua Baby, 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 não sei pra onde você some Baby, por todo o universo Baby, baby, eu grito seu nome Baby, 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 quero muito te encontrar Baby, baby, me saudade sua Baby, 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 meu amor Baby, 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 pro te encontrar Baby, 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 te encontrar Baby, 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 excited Quantas vezes me florei, quantas vezes eu chorei por você Aquela maldita hora, fez as malas e foi embora, nem quis saber Sem eu menos despedida, um adeus da minha vida, sem compaixão Eu fiquei desarrumado, de paixão todo quebrado, arrebentou meu coração Me fez chorar, me fez sofrer, difícil eu te esquecer Sem você não sei viver E ter mais outra chance amor, vem curar a minha dor Tá difícil sem você Me fez chorar, me fez sofrer, difícil eu te esquecer Sem você não sei viver Me ter mais outra chance amor, vem curar a minha dor Pra viver sem você Me fez chorar, me fez sofrer, difícil eu te esquecer Sem você não sei viver Sem você não sei viver Me ter mais outra chance amor, vem curar a minha dor É difícil sem você Me fez chorar, me fez sofrer, difícil eu te esquecer Sem você não sei viver Sem você não sei viver Me ter mais outra chance amor, vem curar a minha dor Tá difícil sem você não sei viver Me ter mais outra chance amor, vem curar a minha dor Tá difícil sem você É tão ruim Seu Deus faz tanto tempo Ainda estou Ainda está doendo em mim Ainda está doendo em mim Pra você voltar pra casa Esta solidão me arrasa Tá difícil sem você Tá difícil de viver Abraçar Abraçar e te sentir Eu fiz de tudo 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 Música 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 Música